Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe as principais tendências que vão bombar no próximo verão de sapatos e também algumas bolsinhas. Na semana passada eu trouxe as principais tendências de roupas, de cores. Ficou um vídeo bem legal, vou deixar linkado aqui pra vocês verem. E aí vocês pediram a parte 2 e é claro que eu trouxe aqui pra vocês. E se vocês quiserem, entrava a parte 3 também com acessórios. Tem cada acessório lindo vindo por aí, gente, que dá um vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, pois sempre temos esse tipo de conteúdo por aqui. Bora pro vídeo? E a primeira tendência são as cores vibrantes, tudo muito colorido. Eu amo essa tendência, gente. Olha aqui. Já tô com essa blusa pink, a maquiagem toda colorida pra entrar aí no clima do verão. Cores bem alegres, muito verde, laranja, pink, amarelo. Azul também, que assim como nas roupas, viram em vários tons. Muita peça linda, né? Eu vou deixar algumas referências pra vocês aqui na descrição com os links e com cupom de desconto se tiver. E eu adoro essa tendência de sapatos coloridos. Dá um toque de cor ao look e deixa o look super fashion. Mas teremos os tons neutros também, né? Que nunca saem de moda. Os nudes são super atemporais, então você pode apostar aí o ano inteiro que entre estação, sai estação, eles estarão sempre na moda. E também os tons pastéis, tons pastéis super em alta. Eu gosto muito, acho muito linda essa tendência. E agora viram aí com um toque de cor, que eu achei bem legal. E também os sapatos monocromáticos em várias cores. São aqueles sapatos todos de uma cor só, inclusive o salto aí da mesma cor, eu achei bem diferente, bem ousado. E essa tendência dos calçados coloridos é incrível pra você adicionar aí um ponto de cor ao seu look. Às vezes você coloca um look aí mais basiquinho, todo neutro, você coloca um sapato colorido, pronto, já tá super fashionista. Ou pra compor looks monocromáticos, que vai estar super em alta também na próxima estação. Eu achei lindo, falei deles no último vídeo. Também vão estar em alta os sapatos metálicos, cada vez mais presente aí no nosso dia a dia. Tem presença garantida na próxima estação, não só no dourado e no prata, mas também nas cores vibrantes. Um mais lindo que o outro, eu acho incrível esse tipo de sapato, vocês gostam? Saltos diferenciados, gente, eu acho lindo demais essa tendência. Já faz um tempinho aí que eles chegaram, né, vieram com tudo. Já mostrei aí alguns pra vocês nos últimos tours e eles chegaram pra ficar. São saltos, assim, bem diferentes, arquitetônicos, né? Eu gosto desse tipo de tendência, eu acho super diferente, eu acho que enriquece o look, dá um ar aí fashionista. As sandálias de tiras e amarrações continuam super em alta, eu adoro esse tipo de tendência, gente. Eu acho muito fashion, muito bonita. E se preparem que aí vem as gladiadoras, gente. Tanto nas rasteirinhas, quanto nos saltos mais altos, em várias cores, texturas, estão indo ali acima do tornozelo, quase perto do joelho. Tem vários modelos, várias cores. E eu não tenho ainda nenhuma gladiadora, eu torci um pouco o nariz, mas eu já tô achando bonito. Então, logo, logo vocês vão ver eu andando com uma por aí. Fibras naturais, como a palha, a corda, não só em sapatos, mas também em bolsas, já já vou falar disso. Eu já tenho visto muito essa tendência nas lojas, nos saltos, nas anabelas, vão vir com tudo. E eu acho também uma tendência bem legal, gostei. Os sapatos plataformas e meia-patas também continuam, gente. Eu amo essa tendência, bem no estilo Bratz mesmo, me lembra muito aquela bonequinha Bratz. Quem lembra? Comenta aqui embaixo. E faz um tempinho que a Versace lançou aquela sandália lindíssima, rosa, da cor dessa camisa, gente. Num preço exorbitante, de mais de 10 mil reais. Jesus! E aí, não demorou muito, já começou a pipocar em várias fast fashions, né? Eu já vim nascer a 189 da Visano, quase comprei, só não comprei porque eu perguntei aqui pra vocês, vocês acharam feia. Mas agora eu vou comprar. Já vim na Renner por 200 e poucos reais. Na última vez que eu vim na Renner, tinha baixado o preço, tava 179, numa cor creme maravilhosa. Só que eu experimentei, doeu meu pé. Eu achei a da Visano mais confortável, vou comprar essa. E vou comprar ainda essa semana, me aguardem. Vou comprar pra ir na Beauty Fair pra andar o dia inteiro. Depois eu falo pra vocês se é confortável ou não. As Fisherman vão estar super em alta também, gente. Que são aquelas sandálias franciscana, tipo pescador, em vários modelos, com salto, meia pata, rasteirinha. Em vários materiais também, desde o couro até o plástico. E essa tendência eu não gosto muito. Essa eu não vou aderir. Comenta aqui embaixo se vocês gostam. Calçados em acrílico e vinil também vão estar super em alta. Tanto o famoso salto de cristal, que ele tem o saltinho de acrílico e o vinil ali transparente. Quantos coloridos. Eu já tenho visto muito essa tendência aí nas lojas e achei lindo. Um mais lindo que o outro. Essa também eu gostei. As papetes vão continuar também, gente. Eu não gosto muito de papete, mas já tô quase pagando a língua. Experimentei uma esses dias na Renner. Toda colorida, a coisa mais linda. Uma rasteirinha papete com tirinhas assim, gente. Eu acho que vou deixar aqui pra vocês verem um takezinho. A coisa mais linda. Eu me apaixonei. Aquela ali eu levaria. Vão vir muito coloridas, bem fashionistas. E dessas eu gosto. Mas aquela tradicional, eu ainda torço o nariz. Assim como as pedrarias e brilhos. Vão continuar super em alta. Inclusive o brilho vai vir muito forte aí nas roupas. Pra usar não só à noite, quanto de dia. E com os sapatos a mesma coisa, gente. Vocês usariam? Comenta aqui embaixo. Falando um pouquinho agora sobre as bolsas. As franjas vão vir com tudo. Não só nas bolsas, né? Mas nas roupas também. Falei no último vídeo pra vocês. Mas nas bolsas, assim, eu acho que ela é mais usável. Eu não sei. Já tô vendo várias bolsas com franjas aí nas lojas. De várias cores, vários materiais e texturas. E eu acho que essa tendência vai pegar, viu? O que vocês acham? Assim como as bolsas em crochê, nessa pegada mais artesanal. Nessa tendência do feito à mão. Ela vem super forte. Um modelo mais lindo que o outro. Super coloridas. E também a palha, gente. A palha vai vir com tudo. Eu vi uma na Renner ontem, gente. A coisa mais linda. Eu tava fazendo tour de roupas. Mas eu tive que gravar. Tá no meio do vídeo de tour da semana que vem. Mas eu vou deixar o takezinho aqui pra vocês verem. Que bolsinha mais linda, gente. Nessa tendência das palhas, eu acho que eu vou fazer um tour só pelas bolsas lá da Renner. Porque tem todas essas tendências que eu tô falando aqui, tem lá. E claro, né? Muitas bolsas coloridas. Porque o verão é a estação das cores. Muitas cores vibrantes em vários modelos, texturas, tamanhos. As bolsinhas mini vão continuar. As maxis também. Tudo muito colorido, muito alegre. E é claro que você não precisa usar todas as tendências de uma vez só, né? Você pode aí pegar o que você mais gosta e adaptar ao seu dia a dia. Porque no final das contas, a moda é isso. Ela vai e vem. E a gente pega pra gente o que faz parte do nosso estilo pra adaptar aí ao nosso dia a dia. Porque no final das contas, o que vale é se sentir bem e ser feliz. É verdade. Então foram essas as principais tendências, gente. Comenta aqui embaixo qual foi a tendência que você mais gostou. E a que você não usaria de jeito nenhum. Que eu quero saber. Se você chegou até aqui, comenta um coraçãozinho rosa aí em homenagem ao verão. Que eu quero ver se vocês estão acompanhando até o final. É claro! E se você quer a parte 3 com os acessórios, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda segunda, quarta e quinta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!